Música Antes da gente começar a resolver equações de primeiro grau, eu gostaria de resolver uma expressão para vocês. E ao resolver essa expressão, eu vou explicar algumas coisas que são muito, muito importantes para resolver a equação. Então veja só essa expressão. 2 vezes 3. Esse ponto aqui, gente, quer dizer o quê? Multiplicação. Ah, eu poderia botar um X? Pode, tá? Pode ser um X ou pode ser um ponto. No caso eu botei um ponto. 2 vezes 3 mais 4. Eu quero saber quanto é isso. Bom, para resolver essa equação, aliás, isso não é uma equação, isso é uma expressão. Para resolver essa expressão, eu tenho que fazer esses cálculos. Mas aí vem o seguinte, o que eu faço primeiro? Eu multiplico 2 vezes 3 primeiro ou eu somo 3 mais 4? Quem é que eu faço primeiro? Eu vou ter que seguir, tá? Umas prioridades. Eu tenho que priorizar. Existem regras para prioridade. Então eu vou falar aqui nas prioridades... Para você resolver. Prioridade é aquilo que eu faço primeiro, tá? Então qual é a prioridade? Quais são as prioridades? O que eu tenho que fazer primeiro numa expressão ou numa equação? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, primeiro eu tenho que resolver os parênteses. Então eu tenho que resolver os parênteses. Os parênteses é o seguinte, quando eu coloco parênteses na minha expressão, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, para depois resolver o que está fora. Segundo, segunda prioridade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as expressões de exponenciação e raiz. Então se tiver um número elevado a outro, 2 elevado a 3, eu tenho que fazer isso, uma exponenciação. Ou se tiver uma raiz. Então eu vou botar o exemplo aqui, 2 elevado a 3 é uma exponenciação. Ou raiz de 9 é uma raiz, raiz quadrada de 9. Então eu tenho que resolver primeiro o que for exponenciação e o que for raiz. Depois, eu tenho que fazer as multiplicações e divisão. Então depois eu faço, eu multiplico e eu divido. E por fim, eu faço a soma e a subtração. Então eu tenho que fazer nessa ordem, tá? Primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois faz a exponenciação e a radiciação, depois faz multiplicação e divisão, depois você faz soma e subtração. Essa é a prioridade, você tem que fazer nessa ordem. Bom, se eu tenho que fazer nessa ordem, vejamos. Quem é que eu faço primeiro? Primeiro eu somo 3 mais 4 ou primeiro eu faço 2 vezes 3? Bom. Tem parênteses? Não. Então posso ir para o segundo. Segundo, exponenciação e radiciação. Tem alguém elevado a alguma coisa? Também não. Terceiro, multiplicação e divisão. Opa, tem multiplicação. Então primeiro eu tenho que multiplicar. Então primeiro, gente, primeiro eu multiplico 2 vezes 3 ou primeiro eu somo 3 mais 4? Primeiro eu multiplico. Então eu tenho primeiro que multiplicar. Então vamos lá. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Aí então, eu vou resolver agora. Ficou, então isso aqui vale quanto? Vale 6. Então é 6 mais 4. Agora eu posso fazer a expressão. Quanto que é 6 mais 4? 6 mais 4 é igual a 10. Então eu resolvi essa expressão aqui. 6 mais 4 é igual a 10. Bom, então eu posso dizer, tá? Eu posso dizer que 2 vezes 3 mais 4 é igual a quanto? É igual a 10. É uma igualdade. Olha lá. Essa expressão aqui é igual a 10. Não é uma equação porque não tem nenhuma incógnita. Eu sei quanto vale cada uma delas. Então não é uma equação por isso. Mas é uma expressão que eu calculei. Vamos pegar uma outra expressão. A expressão será 2 vezes 5 mais 10 dividido por 3 10 dividido por 2 Eu quero saber quanto é isso. 2 vezes 5 mais 10 dividido por 2 Gente, vejamos. Tem parênteses? Não. Tem exponenciação alguma coisa? Ou radiciação? Também não. Não tem ninguém elevado a 2 elevado a 3, 5 elevado a 2. Não tem isso. Nem tem raiz quadrada, raiz cúbica. Tem multiplicação e divisão? Tem. Bom, então primeiro resolvo a multiplicação e a divisão. Olha lá. Isso aqui é divisão. Isso aqui é multiplicação. Primeiro resolvo isso para depois eu resolver a soma. Então primeiramente eu tenho que resolver as multiplicações. 2 vezes 5 quanto é? 10. 10 dividido por 2 quanto é? 5. Então veja bem. 2 vezes 5 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Agora eu vou fazer a soma. 10 mais 5 quanto é? 15. Então eu posso dizer que essa expressão é igual a quanto? É 15. 2 vezes 5 mais 10 dividido por 2 é igual a 15. Bom, eu estou dando esses exemplos, tá? Só para reforçar essa questão de prioridade de operador. Quem eu faço o quê? Primeiro. Porque se você não souber bem isso aí, você não resolve a equação. Bom, vamos pegar um outro exemplo de equação. Vamos pegar 2, que multiplica, abre um parênteses, 1 mais 3, fecha parênteses, menos 4. Eu quero saber quanto é isso. Bom, para resolver isso aqui agora, então vejamos. Tem parênteses? Tem. Quando tem parênteses, o que é que eu tenho que fazer? Resolver dentro do parênteses primeiro. Aqui é muito simples, né? O parênteses aqui é 1 mais 3. Não tem outra operação. Se tivesse uma multiplicação antes, eu teria que fazer antes a multiplicação. Então, 1 mais 3 quanto é? 4. Então ficou 2 vezes. No lugar do parênteses aqui, como eu já resolvi, já sei que é 4. 1 mais 3 é 4. Menos 4. Igual. Posso vir aqui e fazer 4 menos 4? Não. Por que que não? Porque primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Então vamos lá. 2 vezes 4 quanto é? 8. Então, no lugar de 2 vezes 4, eu coloquei 8. E aqui, 8 menos 4. Quanto que é 8 menos 4? É 4. Então eu posso dizer que 2 vezes, abre parênteses, 1 mais 3, fecha parênteses, menos 4, é igual a? 4. Então, nós vimos isso aqui só para entender, só para relembrar essa questão de prioridade de operadores. Quais operadores eu faço primeiro? Isso é fundamental para a gente conseguir resolver uma equação. Se você não souber isso aqui, você não resolve a equação. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Marquem aqui se gostaram, se não gostaram. Façam sugestões, comentários. É muito importante para mim saber o que você está achando dos nossos vídeos. Então, o nosso canal de comunicação é esse aqui, faça o seu comentário. Outra coisa, inscreva-se no nosso canal. Você se inscrever no nosso canal, você vai ser informado, vai estar ciente aí, tomar conhecimento dos novos vídeos que nós estamos postando. Então, inscreva-se no nosso canal. Embaixo aqui, você vai ver alguns links para vídeos anteriores, tá? Clique nesses links e assista novamente as nossas aulas. Nós temos muito conteúdo aqui para você. E toda semana tem conteúdo novo. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado. Mantenha-se informado.